A gente vai virar de Karatinho, inclusive. E antes a gente fez o Sambet número 2 e o Sambet americano, que foi bom fazer aquele solo maravilhoso de bateria ali. Agora vamos dar uma desacelerada, né? Chega. Vamos fazer uma parceria minha com o meu baixista favorito e parceiro mais constante. Não é favorito, não, mas é mais constante. Deixando muito na mão ultimamente. Mas a gente supera isso pela amizade, pela história, né? E a gente vai fazer uma música que a gente... A primeira música que a gente fez, que eu gravei no meu primeiro CD, que foi lançada em 2010, se chama Nina. Uma homenagem ao meu... a minha cachorra da época. É um cão mesmo. Fox Paulistinha. Aliás, tem gente de Karatinho, que a Zélia de Karatinho lembra da Nina. Você lembra? Chato, podia ter gol. Ela já latia, tem esses Fox Paulistinha terríveis. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Aplausos 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.